Super, política em análise, com Ricardo Corrêa. Vamos à Brasília, então, na redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa ao vivo. Ricardo, ótima tarde pra você. Ótima tarde também, Luciano, a todos os ouvintes, um prazer falar com vocês mais uma vez. Ricardo, Polícia Federal e o Supremo apertando o cerco aos financiadores e participantes dos atos radicais do dia 8 de janeiro, que provocaram a depredação nas sedes dos três poderes em Brasília. Inclusive, um dos alvos de investigação, o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Exatamente, um dia bastante quente nesse aspecto aqui em Brasília, porque teve essa operação contra o governador afastado, Ibanez Rocha, com busca e apreensão na casa dele, que mostra que a situação dele está realmente muito complicada, não apenas ele, mas outros membros de seu governo, incluindo o número 2 da Secretaria de Segurança Pública na época, eles estão nesses alvos aí. Além disso, teve aquela operação logo cedo, a Operação Lesa Pátria, que inclusive disseram que vai ser agora uma operação permanente, nos próximos dias, as outras operações que prenderem pessoas que financiaram esses atos vão receber o mesmo nome. E essa operação aconteceu cedo em vários estados do Brasil e aqui também no Distrito Federal, com a prisão de pessoas que ou financiaram ou lideraram atos na frente dos QGs do Exército em vários lugares. Chama atenção que um dos presos foi o Ramiro Caminhoneiro, que ficou conhecido porque, além de ser apontado por muitos como um dos líderes desses acampamentos, chegou a visitar aqueles que estavam presos lá na Academia da Polícia Federal. Não se sabe exatamente como ele conseguiu entrar, ele disse que simplesmente foi entrando, dizendo que estava levando panetone para as pessoas. E gravou um vídeo lá dentro da Academia da Polícia Federal, dizendo, defendendo os atos e ainda pressionando para novos atos. E agora acabou chegando a vez dele de ser preso. Ele foi preso hoje junto com várias pessoas que foram presas, pelo menos cinco pessoas, dos vários pedidos de prisão que haviam, cinco pessoas que foram presas em várias partes do país. O Ricardo, a gente está tendo esse movimento, então, da Polícia Federal e do Supremo, apertando o cerco a essas pessoas, principalmente aos financiadores. Você já falou aí que essas operações agora vão ser constantes. Como é que isso está repercutindo em relação ao campo político? Como é que esse cerco a essas pessoas que são acusadas de ser financiadoras desses atos, como é que isso está repercutindo no campo político? Isso pode respingar no campo político? Pode sobrar para alguém no campo político também? Sim, esses casos de hoje, especificamente, mostram uma proximidade um pouco maior com o meio político. É uma coisa, é uma pessoa que estava participando dos atos, que pegou um ônibus, veio para Brasília e foi presa. Essa pessoa sofreu alguma consequência jurídica. Outra coisa é quando você começa a chegar naqueles que lideraram, e que, em muitos casos, podem ter relação com pessoas que estavam em cargos públicos. Em vários casos, isso acontece. A gente já viu um dos presos hoje, inclusive, um dos mandados é contra um cidadão que era funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, da Damares. Já tinha havido um na semana passada. E agora, outro caso. Ele é aquele que ficou famoso por atacar enfermeiras que faziam protesto na Praça dos Três Poderes. Então, você tem outros casos. Esse próprio Ramiro Caminhoneiro foi candidato a deputado estadual, tinha proximidade também com o meio político, né? Há diversos candidatos, pessoas filiadas ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso vai gerando uma atmosfera de que, olha, começa a gerar um risco maior. Por quê? Quanto mais gente é presa e quanto mais próximas essas pessoas estão das estruturas de poder, maior é o risco de alguém fazer uma delação, de alguém contribuir de alguma maneira com a investigação e acabar complicando a vida de outras pessoas. Isso é sempre uma preocupação que ficou muito clara nos últimos anos do Brasil, a partir da Operação Lava Jato. Como as delações premiadas e as colaborações podem fazer com que os casos se alastrem e cheguem cada vez mais aos chefes de poder, aos líderes de partidos políticos, né? A situação é essa hoje. No caso específico do presidente Jair Bolsonaro, ah, eu até falei já sobre isso essa semana, há um consenso cada vez maior de que da inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, dificilmente ele vai escapar. Pode ser que ele escape de uma ação que leve a uma prisão, até porque isso geraria um problema maior no país do ponto de vista de manifestações e tal, mas da inelegibilidade hoje pouca gente, inclusive entre os aliados, pouca gente acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai escapar. E as investigações no campo político também vão acontecer, embora o presidente Lula tenha dito que não é muito, não seria tão favorável a uma CPI para investigar esses atos. Você acredita que essa CPI vai acabar acontecendo? Acho que ela não vai acontecer. Apesar de algumas pessoas ainda ligadas ao governo continuarem defendendo uma CPI, o fato de Lula ter dito que para o governo não interessa essa investigação já fez com que alguns recuassem, já colocassem um pouco mais de observações a esse respeito. O próprio presidente do Senado, onde as assinaturas foram colhidas, o Rodrigo Pacheco, que tem uma proximidade com o Lula hoje, não deve querer levar isso adiante, se for o interesse do governo que não leve adiante. E faz muito sentido a posição do governo pelo seguinte, ele está comandando as investigações a partir da Polícia Federal. Alexandre de Moraes tem sido bastante duro com aqueles que estão sendo investigados. Então, o governo não quer correr o risco de, numa CPI, dividir esse poder de investigar com a oposição, porque a oposição também pode pegar fatos relacionados ao governo, né? Isso, além da confusão geral que isso causa no parlamento, porque qualquer CPI, aquela história de que a gente sabe como começa, não sabe como termina, é verdade. E o fato de que ela bagunça ali as outras comissões, ela atrapalha as votações do plenário, além disso tem esse aspecto, de o governo não querer, como ele hoje está com as investigações nas mãos, dividir isso. É diferente do que acontecia no governo Jair Bolsonaro, em que a oposição construiu uma CPI porque a Polícia Federal estava nas mãos do governo. Então, para a oposição, que era majoritária no Senado, interessava uma CPI, como a CPI da pandemia. Mas, nesse caso específico, aos governistas não me parece interessar. Então, mesmo esses que hoje dizem que pode haver uma CPI, acho que com o tempo eles vão ser convencidos pelo governo, de várias maneiras, né? Da maneira que o governo costuma convencer todo mundo, de que não vai haver necessidade. Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília, muito obrigado pela participação no Alerta Super neste 20 de janeiro, Dia Mundial do Queijo. É fã de um queijinho também, Ricardo? Aí, ó. Demais. E aqui em Brasília a gente sente falta, às vezes, do queijo mineiro, né? A gente vai buscando. Tem muito mineiro que mora aqui em Brasília, então a gente está sempre procurando. Mas nunca é demais, né? Queijo nunca é demais. Um prazer, inclusive, falar sobre isso. Tá certo, Ricardo. Muito obrigado, ótima tarde. E até a próxima, viu? Até a próxima. Um abraço.